Cultura. Manual Prático da Mulher Moderna, volta São Léo para a única apresentação. Um dos grandes sucessos do Teatro Gaúcho, a peça é um texto que acompanha tendências nacionais e internacionais de publicações que traçam, com muito bom humor, um perfil da mulher moderna. Três doutoras especialistas em modernidade feminina desenvolvem a tese o comportamento feminino moderno diante da crise e, em forma de seminário prático, discutem e ilustram os mais diversos itens que traçam o perfil feminino moderno. A peça é uma comédia para homens e mulheres rirem de si mesmos. Os ingressos antecipados estão à vendas no ponto de venda na ferragem Feldman. As informações podem ser obtidas através dos fones 3592-1355 ou 3592-1908. Os valores dos ingressos são R$ 30,00 antecipado e R$ 40,00 na hora. Idosos e estudantes pagam R$ 20,00. A peça será apresentada no Teatro Municipal, na Rua Azualdo Aranha, número 934, no centro de São Leopoldo. Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede de comunidade de televisão.